Júlio Alves, aos apaixonados Quem me deu saudades, eu não resisti Virei correr com o dia sem recaída Tentei tirar você da minha vida Tentei recomeçar do zero Mas tô preso na sua vida Virei correr com o dia sem recaída Tentei tirar você da minha vida Tentei recomeçar do zero Mas tô preso na sua vida Quando a saudade bate forte o coração Não aceita a despedida Hoje eu jurei nunca mais de cair Viver com meus amigos e marquei um barzinho Um bem movimentado pra eu não ficar sozinho Jurei que superei foi da boca pra fora O álcool tá subindo a galerinha e de embora Confesso que me deu saudades, eu não resisti Virei correr com o dia sem recaída Tentei tirar você da minha vida Tentei recomeçar do zero Mas tô preso na sua vida Virei correr com o dia sem recaída Tentei tirar você da minha vida Tentei recomeçar do zero Tentei recomeçar do zero Mas tô preso na sua vida Quando a saudade bate forte o coração Não aceita a despedida Quando a saudade bate forte o coração Não aceita a despedida Música Música Júnior Alves Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Eu jurei pra mim que nunca mais ia amar ninguém E se acaso me envolvesse Só seria de momento E jamais em tempo algum Eu ia acreditar de novo E ninguém teria manha De ferir meu sentimento Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tomando com cuidado Mas você foi me tomando com cuidado Se afossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem nos teus abraços O amor mais lindo que eu já conheci Alô patrão, Bruno Chaveiro do Minhações Prepara o copo garçom Essa é pra tocar no paredão, hein? O céu, as estrelas, a lua e o mar São muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar Azul tão pouco que eu não posso juntar Vou fazer um mar e perfume francês Pra você se banhar todo de uma só vez Se não for o bastante que eu posso fazer Eu só tenho isso pra lhe oferecer Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você E aí Arrasta o leãozinho nas teclas, né? A qualidade que você produz Sentimento, vai! Júlio Alves Júlio Alves Júlio Alves E é por isso, amor E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisa do passado Coisa do passado Coisa do passado Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Júlio Alves Júlio Alves E o nome de Érico Premiações Júlio Alves Não mudo Não tem jeito Ser romático é esse meu defeito Não só do tipo que você tanto sonhou Nem mandou Nem mando flores Nem poema de amor Nem poema de amor Eu sei E agora Depois do que falei Vai me mandar embora Mas sabe que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Sabe é que eu te amei Sem preconceito Você é tudo Que eu sempre sonhei Eita Chaves Violão Sentimento Um cheiro vai ATM divulgações A qualidade que você procura Eu sei Que agora Depois do que falei Vai me mandar embora Mas sabe que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Sabe é que eu te amei Sem preconceito Pois é tudo Você é tudo Que eu sempre sonhei Nessa vez Eu sei Deste Se encontrar Voar Há uma ponte pra nós dois É um lugar Voar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Voar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tu na contra mão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Esse pode inventar Esse pode inventar O amor Há uma chance Que a gente se encontrar Voar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Voar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Voar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar O amor Junho Alves Aos apaixonados Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi o que passou E cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe faz somar Cuida Desatento De mulher Ver os sinais Se você dá Descratamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Me dá mais Rui a Gica Fé Vive olhando pro nada Perdão Então a força E levei tempo demais Deixei uma porção De coisas pra trás Errei Só olha pra mim Meu bem Nunca te vi assim Só de amor Se vive uma relação Cada detalhe Que perdi Foi um grão De quantos grãos Deixei cair Será que já Chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando os sinais Eu nem vi Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi o que passou E cada detalhe Faz somar Foi desatento Meu amor Minha alma tem que reparar Vem você O que mudou Isso é preciso Eu mudar Esse é o silêncio De mulher Ver os sinais Se você tá Distratamente Bate pé Mexe os cabelos Sem parar Me dá mais unhas De café Vive olhando pro nada Perdão A força e levei tempo demais Deixei uma porção De coisas pra trás Errei Só olha pra mim Meu bem Nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão De quantos grãos Deixei cair Será que já Chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando os sinais Eu nem vi Que você vinha dando os sinais Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela não tô Ou não interessa Se ela tá aí de festa Bebendo a peça Beijando a peça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cê só fala Ou cê só um amigo de quem Não toque nesse assunto Chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou Na amor Inacabou amor É que acabou Na amor Inacabou amor É que acabou Na amor Inacabou amor É que acabou Não toque nesse assunto Chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou Na amor Inacabou amor É que acabou Na amor Inacabou amor Não toque nesse assunto Chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou Na amor Inacabou amor É que acabou Na amor Inacabou amor Inacabou amor Inacabou amor Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Onde eu tô Onde eu tô Onde eu tô Eu tô Vá rás me querendo A noite inteira Eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Onde eu tô Onde eu tô Vá rás me querendo A noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Se eu disser que não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui beber Se eu disser que o que chegou em mim, quando eu disse oi, lembrei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado, rodeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira, eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado, rodeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira, eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado, rodeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira, eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado, rodeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira, eu sou fiel até na bagaceira Várias me querendo a noite inteira, eu sou fiel até na Desert Por que que eu mude o corte de cabelo? Eu mudo Por que que eu largo minha bebida? Eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário Eu largo por você Por que que eu bote mais açúcar no meu beijo? Se você quiser amor só do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário Eu mudo por você Não sei se você percebeu Eu já deixei de ser eu Faz tempo Mas você não tá vendo Nem tá vendo Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se teu amor não é suficiente Fica com amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de que merecer Não sei se você percebeu Eu já deixei de ser eu Faz tempo Mas você não tá vendo Nem tá vendo Nem tá vendo Nem tá vendo Não sei se você percebeu Eu já deixei de ser eu Que amor é esse que cê tá querendo? O que você percebeu Eu já tenho que ver? Oh, 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 oh... A CIDADE NO BRASIL Essa noite eu tive um sonho perfeito Acordei salivando o seu beijo Eu já sei o que eu quero aprontar O horário pode ser depois das nove Se preocupa não que eu mando uma loja Hoje a gente faz o vidro embaçar Eu não esqueço da gente no chão, no sofá, no caixão Eu senti sua respiração E a cama tá perdido uma repetição Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que a gente fez amor Seu corpo suado em cima do meu Ai, ai, combinou Depois do love Virou love Depois do love Virou love So love me So love me So love me So love me Essa noite eu tive um sonho perfeito Acordei salivando o seu beijo Eu já sei o que eu quero aprontar O horário pode ser depois das nove Se preocupa não que eu mando uma loja Hoje a gente faz o vidro embaçar Eu não esqueço da gente no chão, no sofá, no caixão Eu quero sentir sua respiração E a cama tá perdido uma repetição Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que a gente fez amor Seu corpo suado em cima do meu Ai, ai, combinou Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que a gente fez amor Seu corpo suado em cima do meu Ai, ai, combinou Depois do love Depois do love Virou love Depois do love Virou love So love me So love me So love me So love me Júnior Alves Aos apaixonados No começo era só o seu capricho Pra não dar em nada era apenas sexo O sexo foi deixando assim O teu amor dentro de mim Assim no seu começo ficou sem fim Me desculpa se eu tanto desistir Se é tão insuportável ver Eu te amo, te amo, te amo Eu sei, é meio antigo mas te amo Desculpa se eu te amo Se só nos conhecemos Há duas vezes ou um pouco mais Desculpa se eu não falo baixo Não sei dizer tão quieto O quanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando te olho eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando te falo tão emocionado Eu sou apaixonado Tô apaixonado Oi, e como vai? Pergunta estupida Já tá na cara O amor que sinto por você Eu falo pouco Fico estranho Desatento Eu quero o vento Eu quero o tempo Eu quero o fogo Desculpa se eu te amo Se só nos conhecemos Há duas vezes ou um pouco mais Desculpa se eu te amo Desculpa se eu não falo baixo Não sei dizer tão quieto O quanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando te olho eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando te falo tão emocionado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Te amo Junho Alves Eu te vi E já te quis Me vi Tão feliz Um amor que pra mim Era só Surpreendente Provar Do que Eu só ouvi falar E você resolveu Me mostrar Logo eu Que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Eu te vi E já te quis Me vi Tão feliz Um amor que pra mim Era sonho Surpreendente Surpreendente Provar Do que Eu só ouvi falar E você resolveu Me mostrar Logo eu Que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso viver Eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Com você Eu não imaginava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Desse amor Deus Deus Me Deus 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 Ele Deus 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 Legenda Adriana Zanotto